Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu sou a sua professora de inglês nessa aula. Hoje a gente vai ver o conteúdo do sexto ano e a unidade referente a Welcome to our English Class. Eu espero que você esteja estudando, acompanhando as aulas e também usando o seu material para relembrar tudo aquilo que você precisa aprender dentro da língua inglesa. Então vamos lá começar a fazer as atividades de hoje. Primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre cores, que é um conteúdo que você já deve ter visto, então a gente vai revisar. Depois a gente vai falar sobre objetos que a gente usa na escola. Então é um conteúdo também que faz parte do nosso dia a dia e que o vocabulário você também já sabe. E por fim a gente vai relembrar um pouquinho sobre os pronomes, ok? Preparados? Vamos lá então? A primeira atividade que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai relembrar as cores. Então veja que é quase como se a gente estivesse fazendo uma mistura de matemática com arte, porque a gente vai somar as cores e tentar descobrir qual é o resultado. É possível que você saiba da resposta antes mesmo de começar, mas vamos tentar? Então veja lá, primeiro a gente tem as cores, que você precisa reconhecer, para depois descobrir qual que vai ser o resultado na hora que essas cores forem misturadas. Então primeiro vamos ver que cores são essas. Então aqui nós temos yellow. Pode repetir comigo? Yellow. Muito bem. Depois nós temos red. Red. E a outra cor que vai aparecer aqui é blue. Blue. Depois a gente repete red, blue e yellow, quando a gente tenta então fazer essa mágica das cores. Vamos começar? Então o que acontece quando a gente mistura yellow com red? Você sabe? E quando a gente mistura red e blue? O que acontece? E por último, blue com yellow. Será que você sabe? Vamos tentar descobrir? Veja lá. Veja se você conseguiu acertar essa atividade e se você conseguiu, parabéns. Se você não conseguiu, estude mais um pouquinho, que vai ficar cada vez mais fácil. Vamos repetir então? Yellow. Red. Blue. E agora a soma. Yellow. Red. Orange. Orange. Red. Blue. Purple. Purple. Blue. Yellow. Green. Green. Que tal a revisão? Foi fácil? Eu espero que você tenha gostado. Agora a gente vai fazer uma outra atividade. Será que você lembra qual é o nome desses objetos? Veja que eles fazem parte do nosso dia a dia na escola. Alguns deles a gente usa todo dia. Alguns deles a gente vai usar mais de manhã, mais de tarde, mais na sala, mais na escola, mais em casa. Mas qual é o nome deles? Será que você lembra? Então observe as imagens primeiro. E agora vamos ver o nome desses objetos. Book. Você pode repetir? Book. Pencil. Pencil. Notebook. Notebook. Backpack. Backpack. Sharpener. Sharpener. Eraser. Eraser. Será que você tem todos esses objetos com você? Ou será que eles estão guardados? É muito importante quando a gente for estudar, ter esses objetos sempre em mãos. Então veja, nessa atividade a gente precisa relacionar o nome do objeto com o objeto. O primeiro já está feito. Então nós temos aqui, book. Book. E agora? Como será que ficam os outros? Eu vou dar um tempinho para você resolver. Ok? Então vamos tentar? Olha lá. Será que foi isso que você fez? Então vejamos. Este objeto aqui se chama? Sharpener. Sharpener. E este daqui? Eraser. Eraser. Este? Pencil. Pencil. Observe que estes três objetos aqui, eles sempre estão juntos. Você escreve usando um pencil. Se você escreveu alguma coisa que precisa apagar, você vai usar uma eraser. E se o seu pencil, depois de usar bastante, ficou sem ponta, você precisa de um sharpener. Muito bem. Vamos continuar então. Este objeto aqui? Notebook. Notebook. Book. Esse já estava fácil. Já estava feito. E o último então? Backpack. Backpack. Veja que aqui de novo, estão relacionados esses objetos. Você usa o seu book para estudar e quando você tem atividades para fazer, você usa o seu notebook. E onde é que você carrega estes objetos? Dentro da sua backpack. Agora uma curiosidade. Você sabe por que backpack? Se chama backpack? Porque é um objeto, um pack, um pacote, que você carrega no seu back, nas suas costas. Viu que legal? Então tem muita coisa interessante que a gente pode aprender quando a gente está estudando inglês. Então vamos repetir mais uma vez este vocabulário para não ficar dúvida, ok? Book. Book. Pencil. Pencil. Notebook. Notebook. Backpack. Backpack. Sharpener. Sharpener. Eraser. Eraser. Ok? Então lembre sempre de estudar esse vocabulário para que você possa saber de cor, memorizar, realmente não ter dúvidas e praticar a pronúncia. Para que quando a gente volte para as aulas você esteja afiadíssimo nesse conteúdo, ok? Bom, temos mais uma atividade. Esta que eu trouxe para vocês, ela é um pouquinho mais difícil. Mas não tanto. Mas é um texto. É um primeiro texto que a gente está vendo, em que na verdade você vai reunir várias informações que você foi estudando durante a unidade no livro. Então vejamos o que diz esse texto. Hi. Lembra do que é hi? Muito bem. É um cumprimento. Quando uma pessoa encontra um amigo, normalmente ela diz hi. Hi. Ok? My name is Mary. Você lembra dessa expressão? Quando uma pessoa vai se apresentar, ela normalmente diz qual é o nome dela. E a gente usa esta frase. My name is... Patrícia. E você? Pode dizer também? My name is... Que legal. Prazer em conhecê-lo. I am from Canada. Lembra que essa frase a gente usa para dizer de onde a gente veio. Aqui no caso, então a Mary is from Canada. My name is Patrícia. I am from Brazil. E você? Legal. My best friend is Lucy. Então a gente descobriu que a Mary tem uma friend que não apenas é amiga dela, mas é uma best friend. Você lembra o que é best friend? Muito bem. O melhor amigo. Então a best friend da Mary se chama Lucy. Muito bem. Her favorite sport is soccer. Olha só, agora a gente descobriu uma informação sobre a Lucy. Her favorite sport is soccer. E o seu? What's your favorite sport? Soccer too? Oh, no. Basketball. Baseball. Volleyball? Really? Nice. A Mary continua. My favorite sport is soccer too. Então veja, o gosto dela é igual ao da melhor amiga. Então a Lucy gosta de soccer e a Mary também gosta. My favorite soccer team is Orlando Pride. Então ela está dizendo também qual é o time favorito dela. And my favorite soccer player is Marta. Você conhece a Marta? Sabia que ela é uma jogadora brasileira? É verdade. E ela joga no Orlando Pride. E daí ela, pois, ela termina. My favorite colors are green and yellow. Você também tem favorite colors? Quais são elas? Lembra que a gente já reviu o nome das cores. Você sabe dizer quais são as suas favorite colors? Puxa, que legal. Então agora vamos ler todo o texto juntos de uma vez só. Ok? Hi. Hi. My name is Mary. I'm from Canada. My best friend is Lucy. Her favorite sport is soccer. My favorite sport is soccer, too. My favorite soccer team is Orlando Pride. And my favorite soccer player is Marta. My favorite colors are green and yellow. Ok? Depois, você pode praticar esse mesmo texto, substituindo as informações da Mary pelas suas. E daí você pode praticar, não apenas escrevendo esse texto, para lembrar como é que se escreve, mas também pronunciando, para não esquecer como é que se falam essas palavras. Ok? Bom, agora nós temos algumas perguntas sobre esse texto. Vamos fazer juntos? Então observe lá. São algumas frases que a gente precisa completar com informações que estão saindo do texto. Vamos ver se você tem uma boa memória e se lembra dessas informações que a gente leu. Mary is from... Você se lembra de onde a Mary é? Mary's best friend is... Você se lembra quem é a melhor amiga da Mary? Lucy's favorite sport is... E qual é o esporte favorito da Lucy? Mary's favorite sport is... E qual é o esporte favorito da Mary? Mary's favorite soccer team is... Qual é o time favorito da Mary? Mary's favorite soccer player is... E algum jogador de futebol? Qual é o favorito da Mary? Você se lembra? Mary's favorite colors are... Quais são as cores favoritas da Mary? Ela disse que são duas. Você se lembra quais são? Ok? Então agora eu vou dar um tempinho para você fazer a atividade e a gente já corrige. Podemos corrigir? Então vamos ver. De acordo com o texto, nós sabemos que... Mary is from Canada. Muito bem! Conseguiu fazer? Parabéns! Mary's best friend is... Lucy. Yes! Very good! Lucy's favorite sport is... Soccer. Yeah! And Mary's favorite sport is... Soccer too. Very good! Was it easy? Foi fácil até agora? Beleza! Mary's favorite soccer team is... Orlando Pride. Very good! Mary's favorite soccer player is... Marta. Have a good memory! Boa memória, pessoal! Vocês se lembram de onde que é a Marta? É? Muito bem! Ela é brasileira. Muito bem! Mary's favorite colors are... Lembra que são duas? Green and yellow! Very good! Was it easy? Foi fácil? Tranquilo por enquanto? Ótimo! Então agora eu vou passar para vocês algumas atividades para vocês praticarem o conhecimento que vocês estão estudando, ok? Então se preparem. Se você precisar pausar o vídeo, pause o vídeo, copia talvez uma folha de papel para ajudar, ok? E depois você pode procurar a correção dessas atividades mais para frente. Alright? Então veja lá. Primeira atividade que eu vou passar para vocês é sobre colors. Very good! Só que diferente do que a gente viu antes, que era uma atividade de colorir, agora é uma crossword. Uma palavra cruzada. Então você tem que saber não apenas como é o nome da cor, mas o mais importante, como se escreve. Porque são duas coisas que a gente sempre precisa saber. Como dizer o nome da coisa e escrever o nome dela, ok? A segunda atividade que eu vou deixar para vocês está relacionada com os objetos da escola. Aqueles que a gente já viu, school objects. Só que o nome deles está tudo embaragado, tá? Então presta atenção, desembaralhe essas letras e descobre o que é cada objeto. E por último, eu trouxe para vocês algumas frases em que você vai praticar os pronomes, principalmente, que a gente estudou lá no livro, ok? Então dê um pause no vídeo, copia suas frases, pratica e depois a gente vê a correção. Ok? Bons estudos!